Fala aí, seres humanos! Zeus aqui com mais um vídeo e trazendo pra vocês um bate-papo um tanto inesperado, eu diria. Recentemente nós tivemos uma apresentação de muitas coisas que vão sair no jogo Street Fighter 6, que é a versão mais recente do Street Fighter, que vai ser lançada agora em junho, e a Capcom parece que tá trazendo algumas novidades nesse jogo que vão, de certa forma, dar uma revolucionada nos jogos de luta, já que o que eles estão trazendo aqui nunca veio em nenhum outro jogo que eu conheça, pelo menos. E a novidade meio que é trazer um ar de MMO pra dentro dos jogos de luta, o que pode ser algo muito interessante, e quando entra nessa categoria meio que vira assunto aqui no canal também, né? Então vamos lá entender direitinho como vai funcionar esse modo MMO aí do Street Fighter. Essencialmente o Street Fighter 6 vai ser um jogo de luta com todos os modos que a gente já tá acostumado nesse formato, partidas ranqueadas, partidas casuais, um combate complexo que faz jus a essa categoria. Mas um grande problema que os jogos de luta enfrentam é justamente a inserção de novos jogadores dentro dessa categoria, já que ela exige muito dos jogadores, e a discrepância entre jogadores que sabem jogar e os que não sabem jogar é muito grande, o que causa uma certa frustração quando eles acabam entrando em combate. Sempre foi um grande desafio para os jogos de luta conseguir trazer novos jogadores pra dentro da categoria, sem causar um estresse tão grande, já que a curva de aprendizado nunca é muito pequena. Já é muito comum que os jogos tentem trazer algum tipo de modo mais facilitado, onde os comandos saem de forma mais fácil pra que os jogadores se sintam mais confortáveis nesse processo. Mas acaba que se você facilita demais, você acaba tirando todo o prazer que o jogador tem de aprender os comandos corretos, e se você dificulta demais, você acaba afastando eles também pela curva de aprendizado muito alta. Achar o meio termo desses dois universos é sempre muito complicado. E não importa o quão simples seja o modo, o modo real e o modo completo sempre vai ser mais eficiente. E é aí que esse modo MMO do Street Fighter parece acertar em diversos setores. Primeiro nós teremos um sistema de criação de personagens, onde você vai poder criar um avatar pra você entrar nesse mundo aberto que vai existir dentro do Street Fighter. E essa criação de personagens tá bem completa, dá pra você criar personagens bem diversos, tem todo um sistema de costumes também, aonde você pode personalizar bastante o seu personagem. Muito melhor do que vários MMORPGs que vocês vão encontrar por aí. E depois disso você vai ser jogado em Metro City, que é uma cidade fictícia criada no mundo de Street Fighter. Nesse mundo você pode esbarrar com outros personagens, cumprir missões, encontrar com personagens do jogo e fazer missões pra esses personagens e torná-los os seus senseis, por assim dizer. Conforme você vai fazendo as missões e ganhando as habilidades de cada um dos personagens disponíveis, você pode buildar o seu próprio personagem utilizando as habilidades que você aprendeu de cada um dos outros personagens. Você pode ter um golpe do Ryu, um golpe do Akuma, um golpe do Gaio, um golpe da Shulin e assim sucessivamente. Você vai ter toda a lista de habilidades pra montar o seu próprio personagem com as habilidades diversas de cada um deles. Então aqui nós temos mais um fator do conceito de RPG, onde você evolui o seu personagem, porque ele também vai ter um nível que vai evoluindo conforme você vai cumprindo missões, e você tem esse sistema de builds, né, onde você monta as skills do seu personagem do jeito que você acha mais interessante. Ah, e tem mais, os costumes que você utiliza também no seu personagem funcionam como equipamentos, que vão aumentar os atributos do personagem de alguma forma. Além disso, você também vai ganhar algumas passagens de avião durante a sua progressão pra poder viajar pra outros países e encontrar alguns personagens que são específicos desses países, como Blanca, por exemplo, que é aqui do Brasil. Então esse mundo se expande ainda pra outros locais, fazendo com que você tenha que explorar esse mundo, conhecer os personagens, fazer as quests, fazer as missões disponíveis em cada uma dessas regiões. E eles já falaram que conforme outros personagens forem adicionados dentro do jogo, você vai ganhar novas áreas e novas missões pra você fazer também. Só que no Brasil nós temos o Blanca, a Laura, o irmão da Laura, que eu esqueci o nome agora, por exemplo, como personagens que poderão ser explorados eventualmente nesse cenário. E por que que isso faz com que a introdução de novos jogadores seja mais interessante pro Street Fighter 6? Justamente porque ele traz um modo que a maioria dos jogadores está acostumado e que não causa estresse nenhum, que pelo contrário, faz com que os jogadores se sintam motivados a conhecer outros personagens, conhecer os ataques deles, já que eles vão poder brincar com essas builds. É uma forma muito da hora e muito divertida de você conhecer personagens diferentes daqueles que você mais gosta. O que é algo muito importante quando você fala de um jogo de luta, é conhecer o seu personagem e conhecer todos os outros também, pra você conseguir ser eficiente contra eles. Então, introduzir esses ataques de forma que os jogadores possam utilizá-los de fato, porque eles aprenderam e conquistaram aquilo através das suas quests e do seu esforço, é uma parada muito inteligente que o Street Fighter 6 está fazendo. E definitivamente esse modo pode ser atrativo até mesmo pra jogadores que nem querem participar do jogo de luta em si, das partidas ranqueadas e coisas desse tipo. Até porque esses avatares também poderão tampar na porrada no mundo aberto. Você pode encontrar com outro jogador e simplesmente trocar a porrada com ele ali no meio da rua mesmo, utilizando aquela build que você montou, que provavelmente não vai ter nenhum tipo de balanceamento e vai ser uma loucura de fato. Além disso, eles fizeram com que durante as missões que você faz nesse mundo, que podem ser contra personagens, outros jogadores ou NPCs que estão presentes nesse mundo, você receba algumas dicas primordiais de mecânicas importantes da parte de jogo de luta de fato mais complexa. Alguns avisos sonoros e visuais vão alertar o jogador de momentos muito importantes dentro do combate, como o momento em que seu oponente fica vulnerável, o momento em que ele pode ser atacado ou não, para que você mesmo consiga perceber com os seus ataques em que momento você fica vulnerável, em que momento você tem que atacar, qual é a distância que você tem que se colocar para poder atacar de forma segura, para que o jogador comece a entender de forma intuitiva o que ele tem que fazer dentro de um combate num jogo de luta, que não é só sair andando e atacando freneticamente, porque ele vai se colocar em situações de vulnerabilidade com muita frequência. Fazer com que o jogador aprenda isso de forma intuitiva e ao mesmo tempo divertida é algo muito interessante, porque é claro que existe um modo muito mais avançado e técnico de você aprender isso, mas você entender isso de forma intuitiva já, já coloca o jogador em um patamar muito melhor para entender e se divertir até dentro de um jogo de luta. O Street Fighter 6 está basicamente acertando todas as coisas que vieram incorretas no Street Fighter 5, que foi um jogo cheio de problemas no seu lançamento e até mesmo depois dele também, já que ele veio extremamente cru, sem nenhum modo de jogo de fato disponível, nenhum modo arcade que era o padrão dentro do jogo estava disponível no lançamento do Street Fighter 5. Então, esse modo MMO pode parecer algo simples, mas eu nunca vi nenhum modo parecido com esse ou tão complexo como esse sendo instaurado dentro de um jogo de luta, e eu acho que isso pode ser um grande advento para esse cenário, eu acho que pode virar um modelo, inclusive, para que outros jogos sigam, porque ele pode de fato ser muito atrativo para novos jogadores, fazendo com que pelo menos esse cenário fique movimentado. Mesmo que esses jogadores acabem não migrando diretamente para o cenário competitivo desse estilo, eu acho que pode fazer com que o jogo seja mais movimentado, mais comentado e populado também. Se a Capcom souber realmente utilizar esse recurso de forma coerente e expandir ele também de forma satisfatória, vai ser certamente uma grande adição, não só para o Street Fighter 6, mas para o mundo dos jogos de luta também. E não é só para os jogadores novos que eles estão fazendo coisas interessantes no Street Fighter 6, até mesmo recursos importantes de treino estão sendo adicionados, como modos sonoros, modos de câmera lenta, e novas adições nesse modo treino que fazem com que pessoas que querem realmente se aprofundar na técnica de jogar um game como esse, vão poder utilizar para fazer isso de forma mais eficiente ainda. Visualmente, o jogo está incrível, o netcode do jogo está absurdo, nos últimos betas que eu participei eu consegui jogar com pessoas fora do país, até mesmo no Japão, de forma lisa, como se nada estivesse acontecendo, porque o sistema de rollback foi implantado maravilhosamente, o netcode do Street Fighter 6 está muito da hora, o que era um problema absurdo no Street Fighter 5 também. Em resumo, eu não acho que seja incorreto dizer que o Street Fighter 6 pode, de fato, revolucionar bastante o mundo dos jogos de luta com essa versão, e ele precisa fazer isso, afinal de contas, a Riot está chegando aí também. Se tem alguém que gosta de inovar e engolir os mercados do qual ela faz parte, é a Riot, então é bom a galera começar a se movimentar mesmo. Se você joga nos consoles, no PlayStation, a demo do jogo já está disponível, no Xbox e no PC ela vai ficar disponível a partir do dia 26, então você já vai poder dar uma testada tanto nesse mundo aberto, quanto no jogo em si, é só baixar e jogar. Se você já testou o jogo ou se você ainda vai testar, não deixe de voltar aqui e deixar um comentário do que você achou desse modo de mundo aberto. No dia 26, provavelmente eu vou estar em live, trocando ideia com a galera e jogando isso ao vivo. O link da minha live vai estar na descrição para quem quiser colar lá. Comenta, senta o dedo nesse like aí, porque você ajuda demais esse canal a seguir adiante fazendo isso. Se você é novo aqui no canal e curte informações sobre MMORPGs e esse mundo dos MMORPGs e dos jogos multiplayer, não deixe de se inscrever aqui também e clicar no sininho, para não perder mais nenhum vídeo. Não deixe de conhecer os outros canais da Ghosts também, especialmente o canal de Clips e Reacts, onde eu posto vídeos rotineiramente todo dia sobre coisas que acontecem na live, que muitas vezes não vêm aqui para o canal, então você pode até ficar sabendo de coisas primeiro por lá do que aqui. O link vai estar na descrição, cola lá que está muito da hora. Me siga no Insta também para você acompanhar a minha jornada como um gamer pseudo-maromba, para me mandar uma mensagem, um oi ou uma sugestão de vídeo. Cola lá que eu respondo todo mundo que me manda direct no Insta, o link vai estar na descrição aí, e a gente se esbarra na próxima. Aquele abraço para vocês e eu fui!